Então vou colocar aqui... Nossa, foi muita cola. Oi meu povo, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Mariana Almeida e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer toda essa maquiagem aqui, que não dá muitas coisas não, mas dá pra quebrar um galho. Então vou ensinar pra vocês só usando hacks da internet, mostrando pra vocês se dá certo ou se não dá. Então se você quer muito saber se esses hacks dão certo ou não, continua me assistindo, mas antes de mais nada, como sempre, já te peço pra ir se inscrevendo aqui no canal, clica no botãozinho vermelho se inscreva-se e já vai lá e ativa todas as notificações. Clica no sininho e clica em todas as notificações pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu vou lançar aqui. Lembrando que as segundas-feiras são segundas literárias, as quartas são de beleza, que é o que eu estou fazendo hoje, e as cestas são cestas diversas, que são assuntos que vocês gostam, que vocês me pedem, tá? Então não se esqueçam também de dar a sugestão de vocês aqui embaixo, que eu sempre, sempre respondo os comentários de vocês. Deixei na descrição o meu link comissionado da Amazon, então se você quiser qualquer coisa da Amazon, gente, seja produto de cabelo, de pele, seja livro, seja lápis, coisa de papelaria, por favor, comprem utilizando o meu link, porque assim vocês ajudam o canal, patrocinam o canal, sem pagar nada mais por isso. Eu ganho uma pequena comissão na compra de vocês. Além disso, não se esqueçam também que eu estou deixando aqui embaixo na descrição o meu link com cupom de desconto, inclusive, do iHerb. A iHerb, pra quem não sabe, é uma plataforma norte-americana, onde você encontra de tudo relacionado à beleza, saúde, complexos, polivitamínicos, ou então vitaminas tipo gummy hair, pras meninas que adoram gummy hair, lá tem muito mais barato. Não se esqueçam de usar o meu cupom, que está aqui embaixo, vocês ainda ganham desconto na compra de vocês, tá? E é isso, gente. Deixo vocês com o vídeo. Divirtam-se. No vídeo de hoje eu preparei alguns hacks pra vocês, pra quem não sabe. Hacks são alguns atalhos de maquiagem, ou enfim, de qualquer outra coisa, nesse caso, de maquiagem, que a gente pode seguir pra facilitar a nossa vida. Entretanto, a gente vai ver se de fato funcionam, tá? Por quê? Porque tem muita coisa na internet que é fake. E eu estou aqui pra testar com vocês. Se você gosta de assistir meus vídeos de livre, não tem nada a ver com beleza, peço pra que mesmo assim me apoie, deixe o vídeo passando no seu computador, no mudo mesmo, mas por favor me apoie, porque isso me ajuda demais, gente. Ajuda demais a alcançar novas pessoas. E como hoje é quarta, é quartas de beleza, como sempre prometo pra vocês, inclusive eu incluí até uma data a mais aí nos meus vídeos, pra poder fazer as datas de livro, que são as segundas-feiras, quarta-feira de beleza, e a sexta-feira é diversas. Geralmente eu trago mais coisas de livro, porque é um assunto que eu tenho mais conteúdo, mas não vou deixar de trazer coisas de beleza, skin, care e maquiagem pra vocês. Então bora lá. Eu vou deixar passando o vídeo, e depois a gente faz o rec, tá bom? E daí eu vou explicando um pouquinho pra vocês. Então eu vou deixar o vídeo, explico e faço. Bora lá. A gente vai precisar de uma pinça. Vamos colocar a análise igual a que ela colocou. Aí. Vou usar esse daqui, porque eu não tenho contorno em creme. Ok. Ficou tudo marcado aqui, né, gente? Vamos lá. Ó. Aqui não deu muito certo. Aqui também não deu certo. Ficou bem marcado. Não gostei. Então, reprovado. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai precisar de uma base um pouquinho mais escura. Eu peguei da minha irmã. E ela passa ao longo de todo o nariz. Eu acho que essa base não é tão escura, né? Vamos ter que esperar pra... Pra ela secar, pra gente ver o que a gente consegue fazer. Porque eu não tô achando ela tão mais escura que o meu rosto não, gente. Vamos fazer o seguinte. Vou esperar ela secar. E daí a gente já vem em cima pra fazer o restante. Eu espero que dê certo, né? Como eu achei que a base tá muito clara, vou passar aqui um pouquinho de pó bronzeador. Pra gente poder fazer essa partezinha. Nossa, gente. Olha o que eu fiz aqui. Mas ignora. Isso não faz parte do teste. Tudo bem que depois disso eu não vou gravar mais vídeo nenhum. Acho que aqui tá bom. Dá pra gente fazer. Agora a gente vai precisar de um pincel decorretivo. Vou pegar a base mais clara que eu tenho, que é essa daqui. E vamos tentar consertar. Ó. Coloquei aqui. Já vou até espalhar pra cá. Porque a minha olheira tá um Deus nos acurta, né? Que aí já ajuda tudo. Vamos lá. Vou espalhar com a partezinha que tá limpa. Agora, terminar dando as batidinhas aqui, onde eu passei esse corretivo. Corretivo não, né? Na verdade é uma base. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. Vamos pro próximo. O próximo é um degradê de sombra. E eu vou aplicar primeiro esta, que é a mais escura. Assim, né? Depois, com outro pincel, né, gente? Porque senão não dá. Vou pegar outro pincel aqui. Depois, a gente pega outro pincel limpo pra aplicar esta daqui. Agora, uma mais cintilante. Pegar aqui um outro pincel. Pegar uma mais cintilante. Que, no caso, é esta daqui. E ainda passou uma outra aqui. Mas eu acho que vou deixar só as três mesmo, porque essas fazem o degradê perfeito. Bora esfumar. Gente, não tá esfumando. Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Eu selei bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outro olho com vocês. Vou selar bastante com pó. Porque eu acho que não foi bem selado. Porque eu também não posso falar que o negócio não funciona. Mas se eu não fiz direito. Ó, selei bastante, tá? Então, dessa vez, tem que dar certo. E vamos de novo. E aí, o que vocês acharam? Ficou mais ou menos, né? Dá pra usar. Vou tentar acertar o lado de cá. E a gente vai pro próximo rec. Temos dois delineados. Um eu vou fazer desse olho. E o próximo eu vou fazer desse outro olho. Porque se eu ficar tirando a maquiagem, não vai rolar, né? Então, o primeiro que a gente precisa é de um grampo de cabelo. A gente vai posicionar bem aqui assim. E passar a sombra preta com o pincel chanfrado. E no caso, a pessoa passou num fixador. Eu não tenho fixador de maquiagem. Então, eu vou dar uma molhadinha nele numa água mesmo. Normal. Água normal. E daí, a gente vai passar essa sombra preta nos olhos. Vou utilizar o preto, essa paleta aqui, com o pincel molhado, porque eu não tenho fixador. Então, molho um pouquinho aqui, tiro o excesso e já venho aqui na sombra. Pra gente ter o mesmo efeito da sombra do vídeo. Vamos colocar aqui. Eu vou olhar no espelho, pra eu conseguir fazer. Gente, eu vou abrir um pouquinho. Vamos ver. Se bem que não dá pra abrir, é isso mesmo. Esse não deu certo. Mas dá pra consertar. Apesar de que essa não é a intenção, né? Dá pra consertar. E a gente faz o restante. Ela fez o restante assim. Pode ser a diferença de grampa, porque o meu é mais fechadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pode ser a diferença de grampa, porque o dela parece que tem uma perninha maior. Mas, em mim, não deu certo. Mas, eu também não vou condenar esse hack, porque pode ser que dê certo, sim. A gente vai precisar de uma esponjinha com uma pontinha. Com a pontinha dela, aqui, a gente vai fazer o delineado. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas não custa tentar. Vamos passar o delineador aqui na pontinha, igual ela fez. Se bem que eu acho que era um pouquinho mais grosso aqui, né? Vou dar um cortezinho aqui. Ixi, acho que eu cortei demais. Acho que eu cortei demais. Então, vai ter que ser do lado de cá. Isso, acho que agora é bem. Ó, passar um pouquinho aqui. E eu acho que isso aqui não vai dar certo, não, gente. Ó, passei aqui um pouquinho. A gente vai encostar e puxar. Quase, hein? A gente pode dizer que deu certo, porque, gente, ó. É porque eu manchei aqui embaixo. Mas, deu bem certo, sim. É só consertar agora. Eu acho que esse foi eu mesmo que falhei. Mas, deu bem certo, ó. Tá vendo que deu certo? Quase não precisei consertar. Gente, a moça usou uma cola de cílios aqui em cima e aqui embaixo. Esse, pra mim, é um dos piores que tem, porque a gente já sabe que não vai dar certo. Mas, vamos fazer, porque vai que eu quebro a cara. Vai que eu quebro a cara. Então, vou colocar aqui. Nossa, foi muita cola. E aqui também. Acho que é isso, né, gente? Aí a gente espera secar pra colocar os lábios daqui. Ai, meu Deus. Tá, acho que aqui já dá. Gente, não quer colar, ó, de senhora. Não quer colar. Fazer o seguinte. Vou colocar... Ai, gente, não quer colar, olha. Acho que a minha cola tá vencida. Socorro. Pera. Vamos tentar de novo. E já vamos colar de uma vez. Que, às vezes, é o que a gente deixou secar. Já vamos tentar colar de uma vez. Gente, não vai. Juro pra vocês, se não tá indo. Vou tentar, pela última vez, deixar secar um pouco mais. Porque, às vezes, é isso, né? Mas não tá indo. E se eu colocar a preta, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas se não dá, a gente coloca a preta, tá? O negócio é funcionar. E se eu colocar um pouquinho mais embaixo, hein? Tipo aqui, assim. Coloca aqui. Ai, que susto. Coloca aqui. Vamos esperar secar. Eu vou falar esfriar. Vamos esperar secar um pouquinho. Pra gente tentar. Se não der, a gente parte pro outro. Porque se não der, não deu, né? Não tem muito o que fazer. Acho que às vezes já dá. Tá. 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 Não fica, gente. Mas acho que deu pra ter um relance da coisa horrorosa. Que ia ficar. É, não deu. Vamos pro próximo, então? Melhor do que ficar perdendo tempo nesse. Minha boca já tá até vermelha. Então, o que a gente vai precisar é guardanapo ou papel toalha. No meu caso, é um papel higiênico. E vamos usar de um batom. Gente, eu vou escolher um batom vermelho. Que daí dá pra gente fazer. Eu acho que esse daqui não seca. Vamos ver. Se ele secar... Melhor. Melhor eu ter certeza, né? Vamos fazer com esse batom aqui que eu sei que ele é cremoso. E que ele não vai secar. Ela arrasta. Gente, eu vou passar de qualquer jeito, tá? Só pra gente testar. A pedra é só uma folha. Passar uma folha. Aqui. Tá. Passar mais um pouquinho pra fazer na outra. Perfeito. Agora a gente tem que esfumar com os dedinhos. Ele tá bem assim, rosadinho. Mas não tá tão vermelho, não. Eu não sei porque que... Pra vocês tá parecendo tão vermelho. Então, deu muito certo. E eu gostei. Vamos passar aqui também no nariz. Pegar um pouquinho aqui. Se bem que já foi, né? Olha aí. Parece chinelada, mas não tá. Tentar mudar a luz também. Ó, essa é a luz azul. A luz amarela. Que é a minha favorita. E a luz que tava. Que é a luz branca. E é isso, gente. Escrevam aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. E se vocês gostaram desse novo tipo de vídeo. Que se vocês gostaram, eu vou trazer mais vezes pra vocês. E é isso. Muito obrigada por terem me assistido até o final. Um enorme beijo pra todos vocês. E até a próxima.